Estou aqui nesse arco e a importância que ele tem neste momento é resgatar a respeitabilidade Nós conquistamos com muito, muito sangue e com muita honra nesses anos E não vamos permitir que essa direita racista está aí Acabem com os nossos sonhos e as nossas conquistas O governo Lula e o governo da Dilma fizeram com que o Brasil avançasse em muitos sentidos Nós demos maior renda para as pessoas Nós temos educativos, estamos na escritura de muitas questões que estão sendo discutidas E que são muito importantes também são as questões das inclusões sociais, dos movimentos sociais E do movimento do governo, do movimento do governo Se cabem a ser mais de 40 mil pessoas, é aqui agora Me escuta, que eu tava um barulho aqui O movimento já deve ter Então, isso tudo é inclusão social Só um governo de esquerda que tem compromisso com as pessoas O que é que vai fazer com as pessoas? Vai! É o que estamos tentando e conseguimos muito, mas falta muita coisa pra gente fazer Estamos aqui e vamos lutar bravamente Porque o socialismo não avança, mas a luta continua Eu, enquanto mulher, enquanto feminista, eu me sinto atingida com todas as agressões Tanto as verbais como as físicas Porque você sai com um cartaz na rua agredindo, dizendo que a ditadura militar podia ter matado a Dilma Ao invés de deixá-la viva É uma agressão, não é só com ela É com todas as mulheres É uma falta de respeito, não é só com a presidência Mas é com todas as mulheres Sejam elas as que voltaram a presidência da Dilma Ou as que não voltaram a presidência da Dilma Essa onda de agressão, de ódio que está havendo Claro, a gente sabe que isso é um controle de uma direita muito odiosa, muito fascista Que nós temos e burra Porque eles não têm informação sobre a história do nosso país Mas isso tudo vem a agravar não só com a agressão com a Dilma Mas isso se reflete também aos homossexuais, às lésbicas, às mulheres negras, aos jovens da periferia Isso tudo está engravado para que essa agressão, que não seja só contra a Dilma Sejam com todas as classes desfavorecidas e que eles Como disse uma senhora na Paulista, domingo, que o problema da periferia com relação à chacina que teve em Osasco O problema da periferia é um problema da periferia e ela que resolva Isso não dá, não existe isso É um desrespeito, quer dizer, você está falando de uma mulher que está falando sobre outra mulher Entendeu? É uma mulher branca que está falando de outra mulher branca Quer dizer, não é só uma questão de classe, é mais do que isso É o que ela representa, a Dilma representa para essa elite uma falta de respeito que está incluindo negros, pobres, gays, lésbicas Numa sociedade com respeito a todos Eles não admitem isso Gente, pelo amor de Deus, isso tem que mudar Tchau 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 Tchau